E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a usar a ferramenta Envelope aqui no CorelDRAW Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá! Bom, pra você utilizar a ferramenta Envelope, você pode pegar uma ferramenta, criar formas personalizadas Eu vou pegar aqui a ferramenta Retângulo e vou criar um retângulo aqui de qualquer tamanho Peguei nesse retângulo aqui e eu vou editar ele Vou apertar Ctrl Q, tá? Ele tá selecionado, apertei Ctrl Q e transformei ele aqui O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar a ferramenta Forma Vou clicar nesse ponto aqui, ó, quando o mouse ficar esse, Szinho Vai criar esse ponto e aqui eu vou em Converter em Curva Aqui eu vou só puxar esse aqui no meio, arrastar aqui pra cima Tá? E olha só, vou fazer esse movimento aqui Agora eu posso pegar a ferramenta Texto, vou clicar aqui e digitar o nome que eu quiser Vou colocar aqui Envelope Peguei a ferramenta Seleção, vou aumentar nas extremidades Esse texto eu posso colocar a fonte que eu quiser, o nome que eu quiser, tá? Então eu vou aqui nas pré-definições, vou colocar aqui a fonte que eu utilizo bastante Vou aumentar ela praticamente na mesma largura E com ela selecionada, você pode vir aqui em Janela, Janelas de Encaixe E aqui em Janelas de Encaixe, você vai na aba Efeitos E aqui em Efeitos, você vai deixar marcado a opção Envelope ou Ctrl F7 Clicamos aqui, ele vai abrir aqui, ó, essa caixinha aqui, ó Temos Adicionar Novo, temos essas formas aqui Aqui nessa opção, você vai fazer o seguinte O texto tá selecionado E aqui, você vai nessa opção aqui, ó Criar a partir do Envelope Clicamos uma vez O mouse vai virar essa setinha preta E o que é que você vai fazer? Você vai clicar aqui nessa forma que você acabou de criar E automaticamente, o texto fica na mesma forma que você fez a forma aqui, ó Pegando a ferramenta seleção, vou só arrastar ele aqui pro lado E olha só o que é que a gente tem Mas você pode fazer isso manualmente também Deixa eu só arrastar ele aqui pro lado E vou abrir aqui, fazer um novo texto, tá Vou formatar ele da mesma fonte pra você ver como é possível Vou aumentar aqui Só que pra você fazer esse efeito manualmente Você vai aqui na ferramenta assombreamento Você vai clicar com o botão esquerdo do mouse durante alguns segundos E vamos escolher aqui Envelope Ele vai abrir aqui Nesse Envelope, você vai pegar Pegando a ferramenta seleção Deixa eu só colocar ele em cima da fonte É, da forma, tá Então, olha só Com ele selecionado, você volta aqui na ferramenta Envelope E aqui temos esses pontos O que é que esses pontos fazem? Vou dar um zoom com a bolinha do mouse arrastando pra cima E aqui, eu vou clicar nesse ponto Arrastar pra cá E tem as alças de âncoras Essas setinhas aqui, ó Então, eu vou colocar aqui E aqui você vai fazendo manualmente Colocando aqui Arrasto esse ponto aqui pro outro lado E vou modelando aqui Tá Isso aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho Porque você tá fazendo manualmente Mas só que manualmente tem o lado bom Porque você pode moldar ele da forma que você quiser Aí, utilizando o mouse mesmo Não precisa ter Mesa gráfica, coisa do tipo E temos aqui Praticamente o mesmo efeito Eu só fiz aqui Ela bem É, rústica mesmo Pra você entender A diferença do manual E a diferença do automático Do envelope Por que que eu separei Essas partes aqui Essas Essas formas Vou aumentar aqui Essa forma da garrafa E o que é que eu vou fazer aqui, ó Com ela selecionada Eu vou cortar aqui Separar essa parte aqui, ó Então, eu vou pegar a ferramenta retângulo Vou clicar e selecionar aqui Esse retângulo Pegar a ferramenta seleção Vou segurar o shift E vou clicar aqui na garrafa E vou aqui em cima na opção interseção Cliquei na forma retângulo Vou deletar ela Agora eu vou selecionar aqui novamente Cliquei e selecionei toda aqui A minha forma E vou aqui em cima na opção Aparar Pronto, cortei aqui, ó Temos essa parte Com a parte Daqui do bocal Da garrafa Beleza? Então eu vou só ajustar aqui E colocar aqui no centro Bom, e o que é que eu vou fazer aqui? Eu posso pegar a ferramenta texto Colocar aqui o nome que eu quiser Colocar aqui envelope novamente Peguei a ferramenta seleção Vou formatar ele aqui Na fonte que eu quiser Como eu falei E aqui eu posso Anexar esse nome Ou qualquer outro nome Aqui Em uma dessas duas partes No caso, eu queria colocar esse nome envelope Aqui na parte da frente da garrafa Como é que eu faço? Seleciono a imagem Essa janelinha aqui do envelope vai estar aberta E vamos novamente aqui, ó Criar a partir do envelope E clicar aqui, ó Bom, o mouse vai vir a setinha preta Vou clicar aqui Olha só, galera Por que é que não está dando certo aqui? Porque aqui Temos essa parte aqui, ó O que é que eu vou fazer? Vou pegar a ferramenta Forma Vou clicar e selecionar todos esses pontos E vou deletar Por quê? Porque não estava dando certo Fazer o envelope a partir desses pontos aqui, ó Então, CTRL Z Seleciona só os pontos que você quer Tá? Deleta Vamos dar um zoom Selecionar aqui E deletar Foi até bom acontecer isso na videoaula Para você entender Por que não estava dando certo ali Então, peguei a ferramenta de seleção Cliquei no texto novamente Vou aqui Na opção do envelope Criar a partir do envelope E clicar aqui E ele automaticamente Ele faz o texto De acordo com o molde que está ali, ó Peguei a ferramenta de seleção Esse aqui eu posso excluir Tá bom? Vou colocar esse texto aqui E olha só que interessante ficou Essa aqui você pode deletar Se for o caso, né? E vou fazer aqui o mesmo caso Aqui Tá bom? Então, peguei a ferramenta texto Vou colocar aqui Efeito Peguei a ferramenta texto Vou formatar isso aqui Vou aumentar um pouco mais E aqui, galera Você pode fazer vários Textos ao mesmo tempo Olha só Selecionei aqui o texto Vou clicar aqui na forma Vou tirar o preenchimento dela Então, vou aqui No xzinho Vou clicar com o botão esquerdo No xzinho Para tirar o preenchimento E vou clicar com o botão direito No xzinho aqui Para fazer somente o contorno Esse texto Eu vou colocar ele aqui Tá bom? Vou diminuir mais Vou duplicar ele Colocar aqui Ele Esse aqui um pouco menor Tá? Posso Colocar outro texto Deixa eu só colocar aqui Vou editar esse texto Colocar aqui Envelope Peguei a ferramenta seleção Posso aumentar ele Tá? Você pode formatar esse texto Colocar a fonte que você quiser Mas eu acho legal fazer Esse efeito aqui Tá? Com a mesma fonte Porque fica bem legal O O efeito em si Tá bom? Vou colocar aqui Envelope novamente Lembrando galera Isso aqui você pode fazer De acordo com sua criatividade Você pode fazer isso aqui É Com qualquer texto Ou fonte Eu tô só mostrando a vocês Como é possível fazer Aqui Esse efeito Olha só Efeito Efeito Evelope Peguei a ferramenta seleção Vou clicar e selecionar aqui Arrastei aqui E o que é que eu vou fazer aqui? Bom Digamos que Eu quero Modelar todos esses textos aqui Lembrando que eu fiz o mesmo texto Mas você pode fazer qualquer texto Tá bom? Então você vai fazer o seguinte Você vai segurar o shift E vai selecionar todos os textos aqui Clica em cada um deles Selecionei só o texto E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou apertar Ctrl G Pra agrupar esses textos Agora Eu vou Arrastar ele aqui pro lado Tá? Aqui é só um Um grupo de textos E agora Com ele selecionado Vou aqui na opção Novamente Criar a partir do envelope Cliquei Levei o mouse aqui Pra esse molde aqui da garrafa E olha só Peguei a ferramenta seleção Aqui eu posso clicar nesse molde Deletar Se for o caso Eu vou só colocar ele aqui do lado E olha só o que temos aqui Temos a garrafa Com o nome envelope Em toda a extensão Lembrando Mais uma vez Que você pode fazer Com qualquer outro texto Ok? Bom galera Essa girafa aqui Deixa eu só colocar aqui pro lado Essa girafa aqui Vai ser a mesma coisa Eu vou só colocar aqui Um nome No pescoço da girafa Tá? Então cliquei aqui Vou colocar aqui Envelope Vou colocar aqui a ferramenta seleção Vou colocar em outra fonte Só pra você entender Coloquei aqui Aumentei Colocar o E maiúsculo Peguei a ferramenta seleção Vou separar ele aqui do lado E vou separar aqui somente o pescoço Então posso pegar uma das ferramentas de desenho Vou escolher aqui a ferramenta BZE E vou clicar aqui E fazer só a marcação de onde eu quero Que pegue o efeito Que é aqui no pescoço dela Peguei a ferramenta seleção Segurar o shift Vou clicar aqui Pra selecionar a girafa e o molde Que eu acabei de fazer Vou aqui em interseção Vou clicar aqui no molde Deletar Vou selecionar ela Olha só Selecionei o texto também Como é que eu faço pra tirar a seleção? Seguro o shift E clico no objeto que você não quer selecionar E vamos aqui na opção Aparar Pronto Temos aqui O pescoço separado da cabeça Vou só separar aqui o pescoço pra cá Clico no nome Que eu quero Vamos criar a partir do envelope E vou clicar aqui Tá bom? Só que o que acontece O texto ficou modelado de acordo com a posição do pescoço Vou apertar CTRL Z pra voltar Peguei a ferramenta seleção Vou clicar na forma do pescoço Clicar no x do centro dela Virou essas alças de rotação E vou clicar nela aqui E vou girar aqui Colocar nessa posição Agora volto no nome Na camada do texto Vou aqui Criar a parte de envelope E vou clicar aqui Agora ficou bem mais legível Posso pegar a ferramenta seleção Esse texto vai estar selecionado Vou clicar aqui Vou rotacionar ele Vou colocar aqui Na mesma posição que estava O pescoço dela E olha só Temos aqui Eu vou só modelando aqui E temos aqui Beleza? Bom galera É dessa forma que eu faço aqui Os envelopes Tá bom? Deixa eu só colocar aqui Embaixo Esse texto aqui também Fica aqui embaixo E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Curtam os vídeos Comentem Se inscrevam em nosso canal Isso ajuda pra caramba Valeu? Fui!